E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma prova do Big Tweet Brasil. E então essa prova é o seguinte. E essa coisa aqui não vai ficar muito demorando, porque a prova é fácil. Essa daqui é fácil, essa daqui é coisada de fazer. Eu não achei um baralho convencional, eu tenho aqui um baralho meu especial. Agora os copos ficam a seu critério aí, porque os copos vão dizer se a sua prova vai ser bem ou não realizada. Primeiro quero mandar um abraço para todos que são inscritos no meu canal. Essa prova está sendo gravada no meu canal. As outras eu disse que estavam sendo gravadas no canal do Big Tweet. Porém, depois tivemos uma conversa e colocamos aqui no canal do Doutor God. Obrigado a todos os inscritos. Se você gostar desse vídeo e ver outros do canal e gostar também, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O link do Big Tweet vai estar na descrição para você seguir no Twitter. O jogo sempre acontece nas redes sociais. É um web reality. Então vamos para o que interessa. Vamos para a prova em questão. Nós vamos precisar de 10 copos descartáveis de plástico e 8 cartas de baralho. Eu estou de luva, hein? Eu não sei se vai coisar aqui o negócio. Vamos lá, pode ver. Bom, eu vou deixar as cartas aqui, eu vou pegando elas na hora. Essa prova se chama Torre Invertida. Por quê? É uma torre que começa... Ela começa de baixo para cima, mas é como se fosse de cima para baixo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Aí vai depender, porque essa é também uma prova de tempo e velocidade. Do jeito que você vai deixar dispostos os negócios aqui. Lembrando que, assim que você terminar de fazer o último negócio que eu vou explicar aqui, você conta com os dedos. 1, 2, 3. Aí a sua prova estará valendo. Quem fizer em menos tempo ganha o PD. E quem ficar por último... Coisa, né? Então vamos lá. Aqui eu não vou me ater à questão tempo, tá bom? Eu só vou mostrar para você como é que faz. O negócio do tempo aí fica com você. Você vai pegar e vai deixar um copo assim. E vai colocar duas cartas de baralho em cima desse copo, tá bom? Ok? Ok? Aí você vai vir aqui. Tem um copo, duas cartas, tá? Aí você vai vir com dois copos em cima dessas duas cartas. Ok? Tá bom? Eu vou barcar o quê? Mas tudo bem. Aí, em cima dessas aqui de cima, você vai colocar três cartinhas de baralho. Eu vou ver se eu consigo, porque eu tremo muito. E vai divulgar o negócio. Tá vendo? Já coisou aqui, ó. Vai tudo bem, vai. Ó, quem treme não é muito coisado fazer essa prova, tá? Se você treme muito, você vai coisar. Mas tudo bem. Aí, na segunda então, três... Vamos lá, galera, me ajuda. Eu fiz, o coiso deu certo, hein? Vamos ver agora. Lembrando que o negócio seu aí é tempo, viu? Eu tô aqui, eu tô sossegado. Eu tô na pampa. Eu não quero nem saber de fofoca. Em cima você vai colocar mais três cartas. Vai cair. Lembra, ó. Se cair, você vai ter que fazer de novo, hein? Tá bom? É aí. Arrumar aqui. Eu só tô aqui pra mostrar pra você como é que faz o negócio. Você vai pôr mais três cartas aqui, ó. Opa. E mais três cartas aqui. E aqui em cima você vai colocar os outros copos restantes, que são quatro copos. Você vai colocando... Aí fica ao seu critério a sequência, viu, galera? Viu, moleque? Aqui, hein? O seu critério é ficar a sequência, hein? E depois eu vou coisar aqui pra ver se fica... Não tô querendo abrir, mas tudo bem, hein? Dá pra ver aí certinho? Ó, aqui tem um copo. Aqui em cima tem duas cartas. Dois copos. Três cartas. Três copos. Três cartas. E quatro copos. Tá bom? Então, quem fizer isso daqui no menor tempo disponível... Eu vou fazer assim pra mostrar pra vocês, pra ficar coisado. Porque lá atrás tá um negócio. Tá vendo aí? Então é essa torre invertida que já tá de cabeça pra baixo. É uma pirâmide que coisou assim e despejou tudo o mundo do negócio. Tá? Então, ó. Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez copos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez copos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas de baralho. Ui? Vocês tão vendo eu aí, não? Ok, ok. Então, beleza? Essa é a prova da torre invertida. Já disse, quem fizer em menos tempo ganha o PD. Quem coisar, beleleuzar, vai pro beleleu. Quem ficar por último, não mandar, não sei o quê. E tem aquele negócio de empatar, quem mandou primeiro ganha. Ok? Tá combinado? Então não tá combinado assim? Quem fizer em menos tempo, você tem que ser rápido aí. E eu só sou o C, primeiro eu estudava como é que fazia, mas antes, né? Eu estudava como é que fazia, deixava certinho. Porque tem um negócio das posições das cartas aqui que ajuda, hein? Então, fica ao seu critério, ok? O negócio aqui é tempo. E vê se não vai querer roubar, não pode roubar, não é classe aí, galera. Vai, vamos na casa. Então, beleza? Combinado? Eu vou embora. Então, eu acho que o nome do meu negócio tá aqui, ó. Então você segue no Twitter, segue no Instagram, segue no LinkedIn, segue no Reddit, segue no Facebook. É, no negócio aí tudo. Nós, o Big Tweet e o povo que vai assistir aí embaixo, todo mundo que vai comentar aí, ó, é legal também. Você vai no canal das galera, tem uns vídeos muito bacanas. Eu vou embora porque agora eu vou fazer assim. E aí E aí E aí E aí O que é isso?